Olá pessoal, nós somos alunos do segundo ano C, com Rian, Mariana, Ana, Felipe e Vanessa. E hoje nós vamos fazer o soro fisiológico. Para começar, a gente vai acrescentar 0,9 gramas de sal no pack. Depois de ter colocado as 9 gramas de sal, agora vamos acrescentar 50 ml de água. E agora vamos transferir para o bairro do sal. Após a mistura de água com sal, a gente vai transferir para o balão tomométrico. Tá pronto, esse é o nosso soro fisiológico. Música 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 Música